Da Arena da Vida, destaca-se uma voz que ao abrir das porteiras, levanta o povo, agita os corações e transforma o mundo do rodeio em um extraordinário espetáculo. É muita paixão para um homem só. Vai começar o rodeio. Sabe eu? A minha sogra vivia semana passada e eu cheguei em casa. Alô, Alatair, boa noite! Boa noite! Todo mundo com as mãos pra cima, boa noite! E vocês com muito carinho, boa noite! Todo mundo com as mãos pra cima! A vocês! Boa noite! E a defesa da frente! E vocês! Querem apresentar a opção do prefixo musical? E me cuiavel no puxando a fila, os maiores e melhores caos do Brasil! Correndo! Correndo acelerado! Nas palmas! Quero ver todos as palmas com o ritmo da música! Vamos lá! Todo mundo junto! Com o ritmo da música! Vamos! Ei! Ei! Todo mundo! Ei! Ei! Vamos à luta de novo! Vamos! Vamos! Jovem a mão, senhores! Está forte novamente! Vamos em busca do trabalho novamente, graças a Deus! Profissionais em touro, profissionais em cavalo na grande reta final! Segura a princesa Joyce, pro favor, Joyce! Ela que vem com seu sorriso elegante! Com a sobra de palmas, jovens! Parabéns! Obrigado mais uma vez! E é o momento, Aroni, de recebermos as bandeiras que vêm para a balançar! Bandeira foi bandeira! Bandeira foi bandeira! Eu tenho certeza que representa cada um de nós! Bandeira que representa este povo sofrido! Este Brasil que atravessa dificuldades! Bandeira de um povo sofrido, mas também uma bandeira que nos dá muitas alegrias! É a bandeira do melhor país do mundo para se viver! Pois não há lugar melhor do que este Brasil! Dentro da pista! Meu companheiro João Luiz Porteiro Lovó! Como papilhão nacional brasileiro! Uma sobra de palmas ao Brasil! 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 Nossa sobra de palmas ao Brasil! Bandeira do verde, do amarrão, do azul e do branco! Bandeira do Brasil! Brasil do futebol! Brasil do tetracanpeonato! Brasil do carnaval! Brasil do rodenta! O verdadeiro exemplo de mulher! O verdadeiro exemplo de fé! De humildade! E diante aos olhos de Deus! Entre todas do mundo, ela foi escolhida para gerar em sua barriga! Para trazer ao mundo a paz e a salvação para cada um de nós! Eu convido a vocês que tenham o coração cheio de fé, que fiquem de pé nesse momento! Olha que povo educado, Toninho Cavaleiro! Palmas de palmas à padroeira do Brasil! Palmas, palmas com muito carinho! Palmas da é! Palmas, palmas com muito carinho! Abençoe cada pobre! Abençoe o rindo, o cuiabano, esses meninos com a cara de palhaço! Mas que vendem com um trabalho pesado, que é proteger os Unterstützung! Abençoe os trofeos! O Luiz, o Valentim e o Mário Sérgio! O Rogério, o Beto! com seus animais que também vêm em busca do trabalho e em busca do ganhador muito obrigado Senhor Aparecido eu te peço a Virgem Maria que nesse momento que nesse mês de dezembro a Senhora venha a Senhora venha como a Senhora veio para Belém venha com aquele seu manto azul sagrado aquele mesmo que se foi sonhos que vamos ter todo mundo obrigado uma salva de palmas uma salva de palmas ao ano de 97 que vai indo embora uma salva de palmas a Jesus que mais uma vez comemora o seu aniversário quer ver todo mundo as palmas com as mãos pra cima junto com o seu mirage tudo que é comigo que não ouve que você caminhe com a fé com o amor com a sinceridade no seu coração vamos seguir com a fé tudo que é o que é é a salva de palmas com a salva de palmas que vem se destacando no rodeio brasileiro. Boiada do Ro... Abriu uma porteira, vem comigo, Marlonio Coronel, é pesado, é violento. Olha só, aplaude o caralho no palmo a Jair. Por um coronel do Ro... O pai, o palmo a Jair. Quando o Mário Sérgio viajando vai dar, é semifinal do rodeio, vai dar, meu filho, vai dar, se aparecendo do Elis, porra, viajando, olha só, aplaude o caralho no palmo a Jair. O Pato é pegar, meu filho. Mas salva de palmas ao Júcia Aparecido Lima. Todo mundo. Agora eu quero uma vaia bem forte para o pessoal da frente que não participou Começando desse lado agora e a frente vai dar um show agora eu tenho certeza Um, dois, três Olha só que coisa linda Uma salva de palmas a vocês Toro explosão e a bolhada do Rogério Pai que o porteiro número 7 rodanho em Toro Mas atrás não tem nada não Só tá conversando o que é que são E os bons e a putição Oi meu filho Vai lá meu filho cutucando é o lado preto de ney Alançando a fora e esporiou A esquerda e a direita aplaude ele Palma pra ele pra pegar Já tá 55 Carvalho perto do minha vida vai na Rodô Joga o braço garota acompanha o bão Venha pra cima do perto do minha vida máquina quente No final do carvalho não vai lá meu filho cutucando é esse pão Se aéreo, maquina quente e violenta O que eu não disse é touro, touro, violenta Bandoleiro do peto, minha rira Toro, bandoleiro do peto, minha rira Máquina quente, violenta Máquina quente, violenta Máquina quente, violenta Eu também tô ligado nessa rada É uma porrada no pé da orelha da gente Dá pra tocar um ralabuxo, um batocuxo Até amanhã cedo do dia E pra quem não gosta Salva de pavazão no aguila de lutece Nota 55 Tapa do Mário Sérgio, olha Autorizou, vai embora do gato perdido Grande tropeiro, letra de cavaleiro Olha só, carvalo do Mário Sérgio Tapa do gato perdido da MS do Mário Sérgio Boia, velenta Alucina do Boca de Dibonha E Guarone Avançando lá fora Toro, justiceiro Olha só, é o tiro É de chapulão Bastão de um cavaleiro Palmas É de chapulão do bom Com essa sombra de palmas é o tiro de esse aparelho Cavalo pesado no espadeiro, cavalo cheguei no aviação Esse é o final, esporiano, meu filho As duas eu quero ver, bate e puxa, segura a ponteira Alô, Valentim, satisfação muito grande em trabalhar Você é uma somente ao meu lado, garoto Rock, rock, rock and roll Agora eu quero ver os chamarotes na soma que a gente está muito Vamos lá Rock and roll Esse é o pessoal da bancada aqui, desse lado está com sede Está com sede? Maturizou, veja o cavaleiro de chaporã, sensacional, meu filho Pela branca do nado do rosto para pegar Mentirada, solidão Mentirada, solidão Segura a ponteira Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar Vambora, minha porteira, número 2, cavalo índio Luiz, o parceiro, a prima, a porteira, a viação Vai dar meu filho, meu cavaleiro de capelão Dispareando o roteiro Olha só, aplaude o cavaleiro, pau rosa Aêêêê женas E basta me matar Quero ver todos nós nos aparentes Jaime de 50, junho de victims E classics Primeira Folha eram os primeiros Adse Opa, afrontou o pai do violento Já quero ver todos nós com as faulas Urapa pra vovô! Agora o historiano, olha só! Sensacional de voiva! Coisa linda! Palmas, palmas, palmas a ele! Aqui, uma terceira versão é de Baracay! É o cavaleiro de Baracay! É o salve, ele! Olha o salve, irmão! É o cavaleiro de Baracay! Dentro de casa, a responsabilidade do combo é aumenta, Baracay? Calma, ele é... Meio pesado, hein? Não dá nem... Por que isso oferece a sanitaria? Aquele cavaleiro de Titi! A mistura vai na vandalagem, ele espera, meu filho acompanha! É semifinal, pega na roseta agora! Pra mostrar pro povo! O Sancécio não aplaude! Ele pode pegar! Paraná querido, sua terra e seu povo Eu venho de novo homenagear Um passo de paz, de alegria, o novembro da... E a partir de agora é comigo, então! Alegria, sensação, imaginação, sensualidade, contagiante, E a partir de agora é comigo, então! Quero ver Quer ver Prega Segura Boa noite Boa noite Quero ver tudo mundo em pé Quero ver tudo mundo em pé Quero ver tudo mundo em pé do Rosário Para governar o super nó Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Que povo maravilhoso deles É um rodeio mais animado No Brasil Quero parabenizar a vocês Quando falamos em crianças Vamos agradecer A criança Tão famosa Do Brasil E com seu milagre Com seu amor e com a sua fé Bom Natal E a gente que Natal chega Para nós Vamos achar que é o seu O Natal chegou Mais uma vez Mas o que se passou É o Natal Muita alegria É a vontade grande De tornar Uma chama de palmas a vocês O Natal chegou Mais uma vez Quando falamos em crianças A gente fez Mais vocês Para tornar a vida Para melhor Para ver o que existe O seu Agora O que não é Amor Sobrio Todos as crianças Do nosso Brasil Muito paz Muito amor Vamos afundir as suas crianças Vamos afundir as suas crianças Porque neste momento nós vamos agradecer a senhora parecima também! Uma saudadeira! Vinha! 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 Música A senhora cadava o Piraju, olha só que máquina que o show Tem que ser uma fotografia com a televisão A marida de Maracai, sensacional para pegar Cadava o Piraju, manda o N7 O patrulheirão Maguila já foi campeão aqui Segura Maguila O patrulheirão Maguila, os regalos do Brasil É o Saturno da MES, olha só O Patrulheirão vai pra lá, pra cá Meu Deus do céu, sensacional E mais a do ano pode ser Pode pegar, pode pegar Você vai ser um selecente, aperta por ali, já ele solta Sensacional, apertou de novo, desceu, voltou A marida de Sá de baixo Não tem coragem de matar nesse touro? Não rapaz, acho que eu tenho Você não tem medo nem do chifre nem do touro? Não, não é o meu Deus doido Tá certo? Caboclo pão As morenas vão para lá Ai, ai, ai Júnior 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 Meu Deus do céu Vem cá O meu Deus do céu vai com Deus O costinho acompanha por baixo Sensacional Júnior, parabéns Trabalhadas Em cima um dois Meu Deus do céu para pegar Para nós Andando em ferro e a palma Viajando o canal do Oriente Vitaleiro do Mar do Sérgio Cidade de um povo bom De um povo humilde De um perfeito arrojado Cidade de Maracai Música Vem cá Maracai, o Flamengo Aristo vai com Deus e Nossa Senhora É a força que leva o nome de Maracai É a força do mar do céu Maracai, Maracai, Maraca Maracai, Maracai Aqui que eu vou pegar Maracai Maracai Maracai, Maracai 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 Abriu a ponteira na panela do pipoca, olha só, segura a roda pra mim, segura a câmera, e aí chega em cima da vida. Tudo acerto, tudo acerto, é uma de mais, nossa 25 pontos. A mineira, vambora mineira, de madrugada de terça-feira. Quero ver agora todo mundo, quero ver todo mundo acenando, porque está chegando a hora. Quero ver o pulmão da frente, ai, 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 vamos aqui. Está chegando a hora, o dia já vem, raiando o meu bem, eu tenho que ir embora. Em parte, eleva a saudade de alguém, que fica chorando de dor. Ô mineira, vai pra quem, mineira? A mineira tá nervosa, não quer falar pra ela. O índio vai embora, a mineira! Mineira, o cavalo índio, seu Luiz! É o Luiz! Se a mulher tem sangue, não caiu, seu Luiz. Tem que ter sangue de leão, meu irmão. Tem que ter sangue de leão, né? Tem que. Acabou! Uma salva de palmas a vocês, eu quero ouvir. Quero ver uma salva de palmas a vocês! Valeu! Vamos lá, pra essa vez do leão! É ruim pra lá, Luiz. É ruim, tá certo, emocionado. Queria deixar o título aqui, Maracai. Mas era emocionado, mas ter certeza que levaram o nome de Maracai por esse rincão brasileiro. Proveu e Cavalos! Veio o Leão São Barbosa em quinto lugar! Flávio Evaristo com 233, 244! Pra modelo em Cavalos, o Vanderlei e o Adriano empataram com 241 pontos. Parabéns, Costinha! Anota aqui a diferença de um Cavalos pro outro. Em Cavalos temos em quinto lugar. Em quinto lugar, 214. Em quatro, 233. 233, 235 e 241 empatados. Pra modelo em torno, 176, 195, 199, 224 e 231. Parabéns pela sua necessidade e competência. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora. Que você continue fazendo esse rodoio bonito e julgando esta festa maravilhosa. A Maracai vem pra cá, rapaz! Quanto você tá até agora? Tá lá, tu tá de novo. Tô vendo o quê? Ia tentar tu tá de novo, mas é o meu tempo. Ah, quer ficar cheio mozando lá? O meu tempo vai receber o terceiro em Cavalos. Foi muito bom a festa. Parabéns a vocês, parabéns a toda a equipe. Parabéns a população de Maracai. Aê, prefeito Recoezão! Nesse momento, a louro eletricista pagando as luminárias supernovas. Uma salva de palmas dessa comissão. Parabéns, Mário Sérgio. Parabéns a todos vocês. Vamos com Deus, uma salva de palmas a ele! Parabéns a todos vocês. É a árvore que vem enfeitar a entrada na cidade. É a árvore que começa a dar seus frutos. É a primeira espomar que nasce de Japão. Vai lá! Vai lá, árvore da vida! Receba desse povo com os olhares a Deus. É a árvore de Natal. É o Natal que vem chegar. É de vocês, Maracai. É pra vocês. A árvore da vida. E essa própria vida tem a vida na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, no seu amor. É o painel do nosso Senhor Jesus Cristo que estou. Uma salva de palmas. Obrigado, Senhor! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Eu estou a Deus! Protegei o Pai Celestial! Jesus Cristo! Protegei esse povo! Protegei o homem do canavão! Protegei o empresário, o pecuário, o agricultor! Protegei o fazendeiro! Protegei esse povo mais animado do Brasil! Protegei o Pai Celestial! 9 Inst all of usis! Jesus Cristo é Pai Celestial! 8 Haê! As crianças que dormem, e a vida pega, a vida pega, e nada mais é do que um leque. É um leque que vai a banho de fechando, parece mais uma árvore. Sejando a todos vocês, um Feliz Natal. Um Feliz Natal! É Natal, é Natal, prefiro. Faltam dois dias. Os meninos que irão desmontar, desmontar essa bancada. Vai girando, vai girando, vai girando. É de vocês, Maracaremi! É pra você, Maracaremi! Mostra o Brasil inteiro, que Maracaremi é a cidade do Rodeio de Natal! É o Rodeio de Natal! É o último Rodeio de Natal! É Maracaremi, festa. Olhares cruzados. Gente parada na arquibancada. Tem gente chorando, tem gente sorrindo. É assim. Esse Brasil vai proteger os tropeiros que aqui estiveram. São Sebastião do Rodeio! Protege os carroleiros! Protege o homem do síndio da fazenda! Protege o homem às seis horas da manhã! Protege o homem do cabo do Guatambu! Protege o homem da terra! Porque Maracaremi é a cidade da lavoura! Porque Maracaremi é a cidade da cama! Porque Maracaremi depende da terra! E como esse nosso Brasil... Que vem banhar a cidade de Maracaremi! Vem cachoeira! Dizer ao Brasil inteiro! Que vai finalizando através de suas águas cristalinas! E essa cortina de paz! Essa cortina do amor! Nerece uma salva de palmas! De vocês! Para vocês! Obrigado a crianças! Obrigado ao papai com a dificuldade! Com o cansaço dos anos da fio! Já vai pensando no seu aplauso! A criança que dorme no colo da mamãe e do papai! Fiquem com Deus! Obrigado por tudo! Que Deus abençoe a cada um de vocês! Tenham amor! Tenham paz! Tenham alegria! E até um dia, se Deus quiser! Fiquem com Deus no Aracaremi, São Paulo, Brasil! Muito obrigado por tudo! E neste momento, para que ela possa abençoar o seu retorno! Vamos saudar! A nossa mãe padroeira do Brasil! Com a imensa salva de palmas! A nossa senhora aparecida! Suma ao céu e diga adeus! Que vai ser terminando a festa em Maracaí! É o pranto! É o pranto! É o pranto da mamãe! Pode chorar! É hora de pedir! E esse vento que toca teu rosto! É o manto sagrado da senhora aparecida! Que passa sobre seu lar! Sua casa! Sobre seu trabalho! Sobre sua família! É hora de pedir! Abrir o seu coração! E que a senhora aparecida! Te leve de volta para sua casa! E que você encontre sua casa! Em paz! Em alegria! Em harmonia! Em amor! Mais tranquilidade para as nossas crianças! Mais amor no coração dos pais! E assim! A incrível! Ser o primeiro a ser lembrado! Mas sim! O último a ser despedido! Nas mãos! Feliz! Você mandou a calça aí? Calça aí! É nas mãos chocolate! Valendo o título internacional! Vamos contar até três! Todo mundo bem forte! Vamos lá! Um! Dois! Três! Ah! Tá fraco! Mais forte! Mais forte! Um! Dois! Três! Valendo! Alô! Atenção porque existem regras do boxe! Enquanto estiver no chão o outro não pode bater! Felipe! No chão eu não posso apoiar! Não! Entendeu abobrinha? Enquanto estiver no chão caído o outro não pode bater! Não! Não parou! 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 Parou abobrinha! No chão não pode! No chão não pode bater abobrinha! Não! Parou! 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 Parou abobrinha! Existem as regras do boxe! Parou! 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 Abobrinha! Eu já avisei! Se estiver no chão... Caído! Não pode bater! Entendeu? Chocolate, já vi que você, olha só, pode aplaudir o Chocolate, eu também aplaudindo, pode aplaudir, já vi que o Chocolate é um grande campeão Chocolate, você não deu a de Pelé nele? Eleitor, eu dei a de Pelé, mas ele me deu a de Maguila Olha, não vou explicar mais, valendo o título internacional, vamos contar até 10, todo mundo bem forte, bem alto, vamos lá 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Entre a vida e a morte, entre a morte e a vida Valendo o título Oi Aconteceu uma tragédia O que que aconteceu, Chocolate? Eu dei uma cacetada, eu tenho grande nome Que a cabeça dele sumiu Felipe Oi Partiu no meio E só peguei Chocolate, o que que é isso? Olha atrás de você aí, Chocolate Olha ele ali atrás aí Agora eu vou matá-lo E não vou morrer Valendo o título Aê O que? Vou jogar água Não, cuidado Vai água aí Cuidado, não Olha, não vai molhar lá nossas simpáticas colegas Não, não Não, água não O que? Mais água Não, mais água não A nossa direita Cuidado, vai derreter o perurito do rapaz Não, água não Cuidado aí o câmbio Não Aê Segunda faixa, maestro Vamos aplaudir Os palhacinhos da alegria Números com cordas e chicotes É o mundo maravilhoso da criança Aê Atenção, maestro Aí está a demonstração da valerinha no seu chicote Vamos aplaudir Aê Som da caixa Grande técnico de som Parabéns Esse som maravilhoso Um dos melhores sons do nosso Brasil Presente nessa festa É isso aí, Felito Só gostaríamos de salientar a toda a população de Maracai Que após oito anos A criançada merece novamente receber presente Ficaram oito anos esquecidos Agora Realmente temos um prefeito Que pensa nas crianças Por isso No dia 24 Às nove horas da manhã Todas as crianças de Maracai Menores de dez anos Vão estar recebendo seus presentes Um presente de Papai Noel E da Prefeitura Municipal Parabéns ao nosso prefeito Toninho Cavalheiro Cumprimentando o público Olha aí Fantasticamente Vamos aplaudir gente Os irmãos Magníficos Olha aí Circulando Opa São eles Os irmãos Opa Legal Fazendo suas gracinhas E demonstrando suas agilidades Com a corda Laço E na sequência Malabarismo Observe Olha aí Vamos aplaudir ele A bobrinha Em seus malabares Na sequência A bobrinha Fará malabares Com fogo Se errar a mão Pega o fogo Pela mão E queima as mãos Não pode haver erro Não pode haver erro Observe Que a bobrinha Vai demonstrar sua agilidade Nos malabares Com fogo Atenção Olha aí Fantasticamente Vamos aplaudir ele A bobrinha Em seus malabares Com fogo Aí Legal Fantástico Fantástico Vou sentar aqui Nessa cadeirinha Aqui olha Só que pra sentar aqui Já marcou o horário Chocolate Ah Desculpe gente Chegou 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 Tá na hora Da alegria Chegou Chegou Tá na hora Da alegria O circo Tem palhaço Tem palhaço Todo dia O circo Tem palhaço Tem Tem Todo dia Chegou Chegou Tá na hora Da alegria Vamos lá Vamos lá Acompanhe a música Lembrando que amanhã A partir das 21 horas Na Praça da Matriz O grande show Com a banda Fonte Luminosa E haverá também O sorteio De uma moto CG 125 O oferecimento Da Associação Comercial Industrial de Maracai Amanhã Logo após O encerramento Do expediente Do comércio Tá Valeu Todos os convidados Amanhã Vai sair Pretinho Pretinho Atenção meus amiguinhos Senhoras e senhores Porque a máquina Vai funcionar Ela vai sair Com o cabelo preto Atenção Atenção Ai maestro Música Que que é isso Que que é isso Coisa linda Vamos lá maestro Circo da alegria Música É isso aí filhito E lembrando A todos Que o Marco Brasil Já se encontra Aqui no recinto Adriano Duarte Também As duas feras Do rodeio nacional As duas maiores revelação Já estão aqui Em Maracai Adriano Duarte E o grande Marco Brasil Tá E daqui a pouquinho Então A grande final Do rodeio profissional Voltaria Em Toros e Cavalos Aê Legal Grande Marco Brasil Na festa Um dos melhores Florentores Música 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 E observem Que na sequência Chocolate passará fogo Na sua própria língua Nós não poderíamos deixar De apresentar esse número Em se tratando De um número Campeão Em festival de circos internacionais E o número Raiz Da nossa cultura Circense brasileira Música 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 Chocolate Passando fogo Na sua própria língua Observem É fantástico Aí Legal Vamos aplaudir Olha aí Queimando As narinas E passando fogo Na língua Olha aí É fantástico Música O fogo vai pelos ares E vamos pedir ao papai do céu Para que não haja Aquele segundinho de bobeira Porque então Poderá haver até uma explosão Vamos dar todo mundo até três Bem forte Um Três Fogo Aê Belíssima apresentação Vamos aplaudir Menece os aplausos dele Churru O homem Vulcão Em sua belíssima Apresentação Legal Legal Palavras Música Quem quer essa bola para ele Chegou Olha aí O mundo maravilhoso da criança E o papai noel Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Mas na terra Pede-se Alegre a cantar Eu quero ver todo mundo assim Todo mundo lá maestro Música Todo mundo assim Pagou o bracinho assim Parando a mãozinha Papai Noel Todo mundo Vamos lá Chitãozinho Chora lá Presente na festa Para abençoar essa cidade tão querida Que é Maracai Ele vem para nos desejar Um feliz Natal E um próspero ano novo Cheio de paz, amor e fraternidade Papai Noel Apola Papai Noel Apola Papai Noel Vamos a cantar Oh Papai Noel Oh nosso Senhor Muito obrigado Muito obrigado Papai Noel Por você estar hoje aqui presente nessa festa Você que vem em nome de nosso Deus Para nos desejar um feliz Natal Um próspero novo Cheio de paz, amor e fraternidade E agora no ato O Papai Noel vai entregar a bola Para esse lado aqui vai a varinha mágica Quente Deixa eu ver E o prefeito Toninho Tá por perto aí ou não? Prefeito tá aí pertinho? Vem cá Toninho Vamos entregar essa bola aqui Vem cá Toninho Bola para toda criançada Vai ter presente ou melhor? Convido a toda criançada A todas as crianças Meninos e meninas Para estar depois de amanhã Dia 24 às 9 horas Na quadra municipal Onde nós distribuímos Uns pequenos brinquedos Mas há distribuição de coração E desejo a todas as crianças A todas as mães e a todos os pais Um feliz Natal E um próspero ano novo Repleto de saúde e prosperidade Em todos os lares dos panacaenses Os meus agradecimentos Legal, valeu E agora, quem quer essa varinha mágica para eles? 6, 7, 8, 9, 10 Quem quer uma varinha? Sumiu a varinha mágica Ai, legal Falei que podia desaparecer Gente Agora todo mundo com a mãozinha para cima Gente, olha O Papai Noel Quero ver todo mundo dando tchauzinho Papai Noel Agora com música natalina Todo mundo aborando a mãozinha Prefeito, muito obrigado Pela sua presença Cadê a galera que vai levar o chapéu Do Adriano D'Ambrito? Está começando a esquentar Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Mudar a vida de um homem Uma doença não passa com Do seu imenso progresso